Fala Garela, sejam bem-vindos a mais um The Mallet Show E se há um filme que é considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos É o Exorcista E talvez exatamente por isso que é uma decepção O Exorcistaverso Eu já fiz vídeos analisando o Massacreverso São as linhas cronológicas do Massacre da Serra Elétrica Lembrando que você tem o original, você tem as continuações Aí depois você tem continuações que partem do original ignorando as outras E você tem a linha Remake Tanto a linha Remake quanto a original ganharam Prequels Eu também falei do Halloween Halloween, que tem a linha principal, também chamada da linha de Espinhos e Rosas Depois o H20, que continua a partir de Halloween 2 Aí é o atual do David Gordon Green, que continua a partir de Halloween original E além disso, o Remake do Rob Zombie Agora eu vou mostrar que todos eles são fichinha Porque o Exorcista consegue ser mais confuso Vai vinheta Esse é o Demolet Show, o programa que eu falo sobre as coisas que passam pela minha cabeça E o Exorcista é considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos E eu acho que muitos partem disso simplesmente por ele ser mais amplo Tanto o Massacre da Serra Elétrica quanto o Halloween Eles são mais simples Eles são simplesmente uma pessoa matando pessoas Daí surgiu o gênero do Slasher Mas o Exorcista, alguns até dizem que não é um filme de terror Mas um filme sobre abuso infantil Então, ele é um filme muito bom sobre o padre Que vai ajudar a menina Reagan Que foi tomada pelo demônio Pazuzu É claro que isso fez com que muita gente Não entendesse direito como funciona o Exorcismo Mas é uma obra de ficção e não um documentário O problema foi o que veio depois E é isso que você vai entender agora Estou aqui, eu com uma folha de papel E uma caneta muito assustadora Então, vamos entender um pouco o Exorcista verso Tá, eu vou colocar bem aqui no meio O Exorcista original De 1973 Dirigido por William Friedkin Que é o que todo mundo conhece Da menina Reagan e tudo mais Aí, em 1977 Saiu a continuação O Exorcista 2 Nele, nós temos a mesma menina, Linda Blair Mostrando a Reagan, agora adolescente Lidando com as consequências do seu contato com Pazuzu O filme foi considerado uma das piores sequências de terror De todos os tempos Então, levou um tempo Até que em 1990 Topassem fazer o Exorcista 3 Só que o problema é O Exorcista 3 não é uma continuação Do Exorcista 2 Mas sim Do Exorcista 1 Conseguiu pegar o problema? O Exorcista É um livro E Ele tem uma continuação Que é Lidia O Exorcista 3 É baseado no livro Lidia Ele se passa 15 anos depois Dos eventos de O Exorcista Mostrando um personagem da história original O Tenente Kinderman Lidando com mais assassinatos demoníacos Até tudo indica uma relação com o assassino do Zodíaco Esse filme Ele continua Do Exorcista original E ignora o 2 Você já percebeu o problema aí, né? Mas calma que piora Em 2004 Decidiram fazer Um prequel Chamado Exorcista O Início Ele é Um prequel Para O Exorcista É um filme Até grande, tá? Ele tem o Stellan Skarsgård O James Darcy E ele mostra O Padre Merrin Que Ele também Tá trabalhando Com arqueologista E acha Coisas ligadas Ao demônio E Bem Esse filme Era pra ser Uma Prévia Só que Com um orçamento De 50 milhões Ele fez 78 De bilheteria Ou seja Não foi lá Ganhando as coisas E aí O que que eles decidiram fazer Em 2005 Eles fizeram Dominion Que é Outro Prequel De O Exorcista Pois é Só que Esse filme Também Tem o Stellan Skarsgård Já Começou a ver O problema Aí, né? Ele Também É O Padre Merrin Ou seja Na verdade Dava pra dizer Que esses Filmes São da mesma Linha do Tempo Mas não Eles fizeram Dominion Pra jogar Esse filme Fora E no final Nós temos Dois prequels Começou a confundir Sua cabeça Um pouco, né? Bom Nós temos Então O filme original Dois prequels Que se passam antes E dois sequels Que se passam depois Foi então Que chamaram David Gordon Green O mesmo cara Que fez a linha atual De Halloween Teve Halloween Halloween Kills E Halloween Ants E aí ele fez The Exorcist Believer Que é Você já adivinhou Ou não Também Uma nova Continuação De O Exorcista Continuando A partir do filme Original Mas ignorando Tanto o dois Quanto o três Note Que esse é O sexto filme Da franquia Mas É a terceira Continuação Esses dois Tem número E não faz sentido Nenhum Mas calma Que piora Porque Numa época Em que As emissoras De TV Apostaram Em transformar Filmes em séries A Fox Em 2016 Decidiu fazer A série de TV Do Exorcista Mas Ao contrário De séries Como por exemplo Máquina Mortífera Que era Um remake De um outro Mortal E um outro Riggs Não Era uma Continuação Direta Do primeiro O Exorcista Tanto que A Dina Davis Pequeno spoiler Tá A Dina Davis Aparece Na série Como A Reagan Eu acho que No final Da primeira temporada No final Do primeiro episódio Agora eu não me recordo É revelado Que Ela É a Reagan Que até Mudou de nome Pra ver se O Pazuzu Larga dela Então olha só O Exorcista Original O Exorcista O Início Se passa Antes Dominion Se passa Antes Os dois Não tem relação Com o outro Apesar dos dois Serem do mesmo Personagem Feito pelo mesmo Autor A partir De O Exorcista Nós temos A série de TV E Exorcista 2 Ambos Tendo A Reagan Mas Um Não conversa Com o outro E aqui Nós temos Exorcista 3 E Believer Também os dois Sem conversar Um com o outro Mas Também Continuando A franquia Então na verdade A gente pode Fazer Isto 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 E isto E eu deixei Dentro desse triângulo O único filme Que realmente vale a pena Que é o original Tá Esse é uma porcaria Esse é uma porcaria Menor Mas é Esse é ruim Esse é ruim Esse é muito ruim Obrigado por assistir Esse vídeo Deixe o seu comentário E também aquele like Assine o canal Para saber o que Estamos fazendo E temos a nossa Comunidade também No Discord Se você achar Que merecemos Ajude Através do Pix Aqui tem outros vídeos Para você continuar Acompanhando Até mais Amor E paz Tchau 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 Tchau